Infelizmente acaba com uma morte, zona norte aqui de São Paulo, um homem que achou que havia marcado um encontro com uma linda mulher, aquela história que você já conhece. Preste atenção nos detalhes, esses bandidos marcaram um encontro com esse cara num lugar onde não tem câmera de segurança. Eles provavelmente mapearam tudo. Quando eles descobriram que não tinha nenhuma câmera ali, o encontro é marcado e essa pessoa, ela tentou reagir? Provavelmente foi isso, Tiago? Exatamente, foi baleado com um tiro na cabeça. Foi fatal, hein? Vamos ver. Passaia, por esse escadão aqui da zona norte de São Paulo, subiram os criminosos que armaram uma emboscada para o rapaz que marcou o encontro pelo aplicativo de relacionamento. Eles se passaram por uma garota e marcaram exatamente aqui como ponto de encontro para que ele viesse com o seu automóvel. Ele imaginou que iria encontrar com a garota com a qual estaria conversando pelo aplicativo. Mas quando ele parou o carro aqui, foi surpreendido pelos criminosos a pé que vieram do escadão e anunciaram o assalto. Só que o rapaz esboçou uma reação e um dos criminosos atirou. A gente observa, inclusive, aqui no chão, os estilhaços do vidro do automóvel. Ele foi atingido por um tiro na cabeça. Carro automático, ele perdeu o controle do automóvel que foi em direção àquela residência. Veja só o impacto. O carro acabou indo com tudo no portão da residência. O rapaz baleado havia sido atingido por um disparo. E o carro acabou vindo com tudo aqui e atingindo o portão. A gente vê aqui a destruição dessa parte do muro, do portão, a parte da frente do carro. Carro automático, o rapaz baleado dentro do veículo. Polícia militar acionada. Resgate que veio até o local, tentou reanimar este rapaz que entrou em parada cardíaca. O corpo está aqui ao lado do automóvel, aguardando a chegada da perícia para a posterior remoção. Tudo por causa de um encontro marcado através de aplicativo de relacionamento. O morador ainda teria dado um alerta. Toma cuidado, não fique com o carro parado aqui. Na sequência, os criminosos surgiram, anunciaram o assalto e o rapaz acabou sendo atingido. E daí perdeu o controle e entrou com tudo, com o carro, nesta residência. Eu só escutei o barulho do tiro mesmo. Você entrando dentro de casa ouviu o disparo? Isso. Aí quando você saiu? Isso já tinha acontecido. Você se deparou com essa cena, chegou a ver os criminosos que tinham fugido, estavam correndo? Não, não vi. Ah, tem acontecido frequentemente isso aqui? Todos os dias. Passa todo dia no jornal e... E as pessoas continuam marcando encontros, né? Lamentavelmente o rapaz perdeu a vida num encontro, achou que era um encontro, né? E era a morte, né? Marcou o encontro com a morte, infelizmente.